Olha lá, eu queria... Não queres um suminho verde? Não. É que esta sabe fazer sumos verdes. Não queres um suminho verde? Mas os teus sumos são bons. São bons. Deixa-me só aqui alertar que o país vai render à Gisela. Porquê que tinha que ser a Gisela a Presidente do Sul? A Gisela, eu já a conheço há muitos anos. A Gisela tem coração. Que é muito raro. Olha que eu choro. Não choras nada. A Gisela, para além de uma extraordinária cantora, isso vai se perceber, porque para além do talento que nós vamos ter em palco, o talento que está nos jurados vai sobressair, muitas vezes. A Gisela é das melhores vozes deste país, que ninguém tenha dúvidas disso. E a Gisela tem uma história muito pouco conhecida da maior parte das pessoas. Porque esta menina que aqui está, cuida de muita gente na vida. Que ampara, que não deixa cair, que não conta a ninguém. Tem uma família que ela apoia muito e saiu do nada. Gisela veio para Lisboa à procura do sonho dela, sozinha, com muitas saudades do seu norte, que ainda mantém. E merece que o país a aplauda naquilo que ela é enquanto artista. Ela não é das que se chega à frente. Ela não é das que precisa de grandes palcos. A Gisela só precisa de mostrar o seu coração. E isso vai-se ver em todos os momentos, naquele espetáculo e naquele palco. Ela é a mais doce presidente que eu já conheci na vida. Se nós temos um presidente de afetos neste momento no poder, eu não poderia escolher outra pessoa para estar naquele lugar de poder. Oh, que boa comparação. Oh, Gisela, que boa comparação. Eu quero levá-los todos para casa. Então não precisamos dar a primeira a esta gente toda. Deixa-me só dizer. E a Gisela queria levá-lo desde o primeiro dia para casa. Não vamos falar dele. Eu acho que naquele palco já passou a maior estrela do futuro do mundo artístico em Portugal. Uau, a sério? Eu acho muito, muito. Eu acho muito lembrar uma das minhas grandes inspirações na música portuguesa. Não vou dizer. E o país vai render-se. E o país vai emocionar-se. E o país vai arreliar-se. Arreliar-se? Vai. Vai. Mas depois, lá está. Tudo no primeiro lugar. Mas olha.